O que você é que é malvadone, quer sentar na sua pica No baile da 17, me chama de mal, vai Vai, vai, me machuca, vai, vai, me machuca Vai, vai, me machuca, toma sentado Em cima da sua pica, vai, vai, me machuca Vai, vai, me machuca, toma sentado E depois tu empurre